Mas com que idade você tem em mente que você se ligou em música, percebeu que tinha uma aptidão ou gostava? De que tipo de música você, quando criança, gostava de ouvir? Eu via de tudo, né? As pessoas que nos dedicamos à música de concerto somos pessoas normais, né? Eu gosto de rock, eu gosto de outros gêneros de música, mas eu aprendi, talvez pela formação que eu tive musical, que existem realmente diferenças. Eu não posso comparar Beethoven com uma música, com perdão da expressão, batistaca. São realidades diferentes. Embora, se eu estou, enfim, em um churrasco com os meus amigos, eu não vou colocar Brahms e nem Schubert, né? Mas será que tem alguma música erudita que se encaixe, que tenha a ver com o churrasco? Se tivesse que escolher uma, qual você escolheria? É... Libiamo, por exemplo, da ópera de Verde, La Traviata. Toca aí um trechinho. É, tá um churrasco, né? Fazendo um brinde com um churrasco, sei lá. Hora de cortar a carne, de brindar. E você começou nesse piano que está aqui atrás de mim. Naquele ali foi um susto. Eu só lembro que quando meu pai comentou em casa que se era para comprar um instrumento, vamos comprar algo definitivo. Vamos fazer investimentos provisórios. E era um instrumento caro, né? E meus pais não tinham a segurança de como quatro anos de idade, cinco. Ele comprou em seguida o piano. Se acaso eu ia me dedicar. Mas hoje eu agradeço porque acho que foi o fato de eu ter um instrumento sólido que deu em mim a vontade de querer me dedicar de modo sólido mesmo ao piano, né? E você... Está ele ali, me observando todos os livros. É lindo esse piano, aliás. Ele é lindo, 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 lindo. Tinha os candelabros ali, enfim. Veio de navio da Alemanha. Isso tem o quê? Mais de 100 anos? 120 anos. 120 anos. E está perfeito. Perfeito funcionamento. Você ainda toca nele de vez em quando? Sim, cuido. Converso um pouquinho com ele. Conto uns segredos, daí eu fecho e deixo tudo lá dentro. Desse você não se separa de jeito nenhum? Não mesmo. Não mesmo. Inclusive, algumas pessoas me comentaram que eu poderia vender porque eu tenho o meu piano de estudo, mas aquilo me causou uma tristeza. É como se eu estivesse sendo desleal com um grande amigo, né? Então, ele vai ficar sempre aí. E como é que foi o início? Você tinha uma professora particular? Você foi ter aulas fora? A estrutura conservatória, o Lacombe, é uma estrutura que, infelizmente, hoje no Brasil não existe mais. Como ela realmente é, como o Conservatório de Viena, enfim. Você tem aulas de tudo. Eu tinha aulas de harmonia, eu tinha aulas de teoria musical, aulas de orquestração, de coral, de piano, de instrumento, enfim. Era uma formação completa. Isso desde muito pequeno? Desde 4, 5 anos. Meus pais, na hora, já me colocaram no conservatório. E são 9 anos de piano, né? E eu acabei, portanto, com 15, 14, 15 anos. E aí, nessa época, eu tocava tudo mesmo, né? Mas eu resolvi não me dedicar à música. Por aquela ideia de que músico passa fome, né? Música não tem futuro, tal. Um engano absoluto. Porque tem muito engenheiro, muito advogado, muito médico que passa fome. Mas, peraí, em algum momento, nesses 9 anos de formação como pianista, você pensou em ser um músico profissional? Nunca. Nunca? Nunca. Eu fazia aquilo como eu fiz judô, como eu fiz ginástica olímpica, como eu fiz saltos ornamentais. Eu fiz um monte de coisa. Eram atividades. Fiz inglês, fiz idiomas, enfim. Meus pais sempre investiram muito na formação intelectual. Não para eu ter o tempo ocupado, né? Como alguns pais fazem hoje, infelizmente, né? Querem se ver livres dos filhos e colocam em qualquer lugar. Meus pais, de fato, e isso que eu vejo, sem comparar em absoluto, que realmente aconteceu na vida dos grandes compositores, né? Você pensa, por exemplo, em Liszt, foi o pai dele quem deu as primeiras aulas para ele. Chopin foi a mãe. Mozart aconteceu mesmo. Era o pai. Beethoven, a mesma coisa. O avô dele, o pai dele era músico. E todos eles, Bach, todos eles são unânimes em dizer que foi graças a essa estrutura sadia, familiar, que eles conseguiram encontrar um caminho seguro profissional na área da música. E eu vejo que isso aconteceu comigo, de certa forma.